Denúncia de corrupção. Deputado Rogério Nogueira se torna réu em processo que investiga possível envolvimento com organização criminosa. Coronavírus. Idaiatuba registra nova morte provocada pela Covid-19. Prisão em Campinas. Polícia prende armas de grosso calibre em casa de mulher envolvida com facção criminosa. Veja esses e outros assuntos em muito mais nessa nova edição do Jornal da TV Sol que está começando agora. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Idaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. O Jornal da TV Sol já está no ar. O deputado estadual de Idaiatuba está sendo investigado por possíveis crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público contra o deputado estadual Rogério Nogueira. Com isso, ele se tornou réu em um processo em que é acusado de praticar os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o Ministério Público, Rogério Nogueira teria mantido no gabinete servidores que devolviam mais da metade dos salários, práticas conhecidas como rachadinha. Durante as investigações, segundo o Ministério Público, o parlamentar depositou o valor de 4 milhões de reais referentes ao que foi denunciado, mas se declarou inocente. O Ministério Público não aceitou o acordo e resolveu apresentar uma denúncia formal. 25 servidores e ex-servidores também serão investigados. O advogado do deputado Ricardo Sayek, em argumentação ao Ministério Público, classificou a denúncia como inepta e especulativa, dizendo que o deputado, abre aspas, é homem honrado, digno, ficha limpa e não tem antecedentes. A ação é da Procurador da Justiça, Mário Antônio de Campos. O relator do caso no Tribunal de Justiça foi o desembargador Roberto Caruso Costabile, que votou a favor de tornar Rogério réu e teve o voto acompanhado por todos os outros desembargadores. Ele foi acusado de peculato mais de 1.800 vezes e mais de 1.700 vezes por lavagem de dinheiro. O deputado Rogério Nogueira é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa pelo Ministério Público. A decisão é do dia 12 de abril. O deputado não se manifestou publicamente sobre o caso. Foi procurado, mas não retornou à reportagem da TV Sol. Com o inverno se aproximando, o Fundo Social de Solidariedade de Indaiatuba já está arrecadando roupas de frio na campanha do agasalho 2023. O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a EPTV, está realizando neste ano a arrecadação de roupas e cobertores para a campanha do agasalho 2023. As doações serão recebidas na Prefeitura até o dia 30 de julho. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. O objetivo da campanha é incentivar as pessoas a doarem as peças usadas, que estão em bom estado para serem distribuídas, às pessoas que estão em vulnerabilidade no município. Podem ser doadas peças femininas, masculinas e infantis. Todas as peças após a doação vão passar por triagem para serem armazenadas e posteriormente repassadas para a distribuição. A catarinense Zilda Arnes agora faz parte do livro dos heróis e heroínas da nossa pátria. Zilda Arnes teve o nome incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria. A pediatra e sanitarista foi apresentada e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Zilda Arnes foi indicada três vezes para o Prêmio Nobel da Paz e nomeada uma das fundadoras da Pastoral da Criança. Ela teve papel decisivo no combate à mortalidade infantil para reverter a síndrome da morte súbita. Zilda Arnes morreu em 2010, aos 75 anos de idade, após ser atingida por escombros de um terremoto que atingiu a capital do Haiti, Porto Príncipe. Depois do intervalo voltaremos com muito mais notícias. A nossa pausa é bem rápida. Não saia daí! Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo a SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais! Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região. O melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo o que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Adega Altas Horas Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Ayangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 199-9829-1981 ou 199-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. O Jornal da TV Sol já está de volta. Acompanhe os números semanais da pandemia em Indaiatuba. O último boletim referente à Covid-19 mostra que em Indaiatuba teve uma morte em decorrência de complicações da doença. A vítima morreu na última quinta-feira. Um homem de 66 anos internado desde o dia 13 de março. Ele sofria depressão alta. No momento, existem apenas duas pessoas internadas com resultado positivo para o coronavírus. Uma na UTI e outra em leito clínico. Foram acrescentados 57 novos casos da doença e outros 396 aguardam confirmação. E chegou a hora do nosso giro de notícias com assuntos de caráter nacional e internacional. O ministro Alexandre de Moraes votou para tornar réus 200 pessoas que participaram das depredações de prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro. Moraes é relator da ação no Supremo Tribunal Federal e divulgou o voto na madrugada desta terça-feira. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da União e os outros ministros devem votar nos próximos dias. A tendência é que o placar tenha apenas dois votos contrários dos ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça. São julgados crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deteriorização do patrimônio tombado. Joe Biden anunciou que vai concorrer à reeleição da presidência dos Estados Unidos. Ele concorrerá ao lado de Kamala Harris, atual vice-presidente. Caso seja reeleito, ele terá 86 anos no final do segundo mandato. Apesar de enfrentar resistência no próprio partido, Biden consegue unir os democratas sob a perspectiva do retorno do ex-presidente Donald Trump, que vai tentar a indicação dos republicanos. A Câmara dos Deputados deve votar em regime de urgência o projeto das fake news. A proposta trata da responsabilização, transparência, monetização e impulsionamento dos conteúdos, ampliando a lista de conteúdos que deve ser retirada do ar antes de uma determinação judicial. O projeto ainda prevê a criação de um Conselho que dê transparência e responsabilidade com 21 integrantes do governo e da sociedade civil. Alguns partidos pediram pela criação de uma comissão especial, o que daria mais tempo para debate do tema pelos deputados federais. O Jornal da TV Sol vai para um rápido intervalo, mas já já estaremos de volta. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. AMF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Se você está procurando mármore, conheça o catálogo da Essencial. Aqui você encontra peças para bancadas de cozinha, pisos, paredes e decoração. Na Essencial você vai conhecer tudo o que precisa saber sobre mármore, o tratamento e manutenção adequados para preservar sua beleza e durabilidade. Ligue agora ou envia uma mensagem para o número 19 997190470 e peça um orçamento. Essencial, desde 1999 no ramo da mármoreia. Já de volta com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol. Fuzis, submetralhadoras, pistolas, a polícia apreendeu armas do crime organizado em Campinas. Uma pessoa foi detida. Uma mulher de 25 anos foi presa na segunda-feira em Campinas, acusada de guardar no próprio apartamento armas para uma facção criminosa. Ela recebia mil reais, apontaram os policiais responsáveis pela operação. Foram apreendidos dois fuzis, uma submetralhadora, uma pistola de uso restrito, além de um veículo e celulares. Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia, para onde a mulher também foi levada presa. A 53ª edição da tradicional Festa da Uva em Louveira começa neste final de semana com uma programação repleta de atrações. Guilherme e Benuto abrem a programação da Festa da Uva de Louveira neste final de semana. Os Paralamas do Sucesso se apresentam no sábado. Bruno e Barreto no domingo e Marcos, Paulo e Marcelo na segunda-feira. A programação terá Raça Negra no dia 5, no outro final de semana. No sábado, se apresentam Jean e Giovanni e Edson e Hudson. A festa termina no domingo, dia 7, com Teodoro e Sampaio e Barões da Pisadinha. Saiba agora das vagas de emprego disponibilizadas no Pate em Indaiatuba. Indaiatuba tem diversas oportunidades de emprego hoje. Há vagas para garçom, gerente de vendas, marcineiro, motorista de caminhão, operador de caixa, pintor industrial e de automóveis, encarregado de obras, faturista, ferramenteiro, pedreiro, gesseiro, jardineiro, açougueiro, ajudante de cozinha, servente de obras, auxiliar de produção e atendente de padaria. O posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba ainda tem vagas para armador de ferro, cozinheiro, costureiro com experiência em todas as máquinas, operador de retroescavadeira, zelador, ajustador de válvulas, balconista, chefe de serviço de limpeza e comprador. O posto de atendimento ao trabalhador fica no Ponto Cidadão, na antiga rodoviária na Avenida Presidente Vargas. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 7h às 15h para as 4h da tarde. Os interessados devem ir ao local com todos os seus documentos. Veja agora as informações sobre a Feira Livre e a Operação Cata Bagulho desta quarta-feira e também sobre o próximo sorteio da Mega Sena, que já está em R$ 50 milhões. Já nesta quarta-feira, dia 27 de abril, o caminhão Cata Bagulho da Prefeitura passará pelos bairros do Setor 7. Jardim Santa Rita, Jardim Aquários, Vila Soriano, Jardim Guanabara, Vila Maria, Jardim Itamaracá, Vila Rubens, Jardim Olinda, Vila Maria Helena, Aqui se Vive, Jardim Regente e Jardim Valença. Serão retirados pelos funcionários itens deixados nas calçadas como objetos de móveis velhos, pneus e madeiras. A Feira Livre no Jardim Morada do Sol desta quarta-feira acontece entre as seis da manhã e o meio-dia na Rua Serafim Gilberto Candelo e a partir das cinco da tarde, no barco do Parque Ecológico, tem a Feira Noturna, que vai até às onze da noite. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas no sábado à noite em São Paulo. As dezenas sorteadas foram catorze, vinte e seis, trinta e quatro, trinta e seis, quarenta e três e cinquenta e nove. Ficam acumulados para o próximo sorteio nesta quarta-feira. Cinquenta milhões de reais é a expectativa. Setenta apostadores acertaram a Kine e vão receber cada um o prêmio de quase cinquenta e oito mil e quinhentos reais. A quadra teve cinco mil setecentos e quarenta e três acertadores e pagará o prêmio individual de mais de mil reais. As apostas para o sorteio de quarta-feira podem ser feitas até às sete horas da noite em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo. O próximo bloco saiba sobre a premiação de Chico Buarque em Portugal e a previsão do tempo. A nossa pausa é rapidíssima. Voltamos já já. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até seis vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até dezoito vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é número 1925169208. Despachante é 1938942588. E corretora de seguros é número 19983050777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Doipasso Sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras, já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Estamos de volta com o último bloco da Jornal da TV Sol. Enquanto recebia o prêmio Camões em Portugal, Chico Buarque de Holanda aproveitou para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Chico Buarque de Holanda recebeu o prêmio Camões na segunda-feira em Portugal. O cantor, compositor e escritor de 78 anos foi premiado 4 anos depois de ter sido agraciado. A demora aconteceu porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não quis assinar a documentação necessária. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Marcelo Rebello, de Portugal, participaram da cerimônia. O prêmio Camões é uma parceria entre os governos de Portugal e do Brasil, criado em 1988. Entre os ganhadores estão Raduan Nassar, Ferreira Goulart, Lígia Fagundes Teles e Jorge Amado. Também foram agraciados Vitor Manuel de Aguiar e Silva, Paulina Cisiane e Silvano Santiago. E chegou a hora de saber como fica o tempo na cidade nesta quarta-feira. Se chover, choverá fraco em Indaiatuba nesta quarta-feira. A cidade deve ter um dia com aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas deverão ficar entre 18 e 29 graus. A edição do Jornal da TV Sol de hoje termina aqui. Em nome de toda a equipe da TV Sol, agradecemos a tua audiência e te convidamos para nos seguir nas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram, TVSol48. Voltaremos amanhã com muito mais notícias. TVSol48, desde 1996 com você. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri